Fala, my friends! Tudo bem com vocês, rapaziada? Marcha de volta aqui para mais um videozinho de Master Liga com o Barcelona. Quero saber se você está gostando da série, cara, porque nesse episódio, esse episódio aqui, a gente tem um dilema aqui para debater. Mas antes de irmos para o vídeo e debater esse dilema, deixa aí aquele like, compartilha o vídeo, manda para todo mundo, pelo WhatsApp, Facebook, Twitter, por onde você puder, isso me ajuda demais. E claro, se você estiver chegando agora e estiver curtindo aqui o canal, já clica aí no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo, beleza? Se você quiser trocar ideia comigo, me adicione nas redes sociais, os links estão todos na descrição. Fez tudo isso? Eu vou parar de enrolar então e vamos lá para o vídeo. Então vamos lá, rapaziada, vamos conversar aqui. Vamos primeiramente começar aqui pelo Junior Firpo, que chegou no Barcelona, ele veio do Real Betis, todo mundo já sabe, então a gente vai ter que contratá-lo para a nossa Master League aqui também. Só que é o seguinte, mano, como a gente vinha falando nos outros episódios, iríamos tentar aí uma Master League mais próxima do Real possível, só que só veio o Firpo, tá ligado? Neymar a gente já anunciou, o Firpo é o que está para vir. Griezmann e De Jong já estão no time, cara, Então, tipo, se a gente seguir totalmente aí somente a realidade, nossa janela de transferências vai ser fraquíssima, fraquíssima, fraquíssima. Temos lá também o Kimmich, o olheiro trouxe o relatório do Kimmich e falou que ele seria bom ali para preencher os pontos fracos do time. E eu vi nos comentários que vocês gostaram da ideia de trazer o Kimmich aqui para o Barcelona. Sai fora da realidade? Eu acredito que não, porque o Barcelona é um clube que tem muita grana. E se acaso, na vida real, ele tivesse interesse e quisesse trazer o Kimmich, eu acho que ele traria, eu acho que ele traria sem problema algum. Mas vamos por etapas. Vamos por um passo de cada vez. Primeiramente, vamos tentar contratar aqui o Júnior Firpo. Então tá aí, rapaziada, o Júnior Firpo aceitou 9.244.000, foi a proposta aqui do Betis. E o valor de mercado do cara é de 14 milhões. Ele vai ganhar um salário aqui de 2.695.000.000. Tá bom, tá muito bom, cara. Então eu vou aceitar os termos e, assim como na vida real, Firpo é do Barça. Com essa contratação, ainda nos resta aqui 59 milhões e vários jogadores que ainda estão de saída, cara. Dá para fazer uma grana boa. Mas, pô, vocês querem a parada real? Não vai vir ninguém, não vai vir ninguém. Olha lá no Transfer Market, não tá vindo ninguém para o Barcelona, hein, mano? Olha aí, rapaziada, saiu aqui o prêmio de melhor jogador da Europa. E se liga só, quem levantou aí o prêmio? CR7, Papai, Mito, Cris, Papi, Robozão. Tá aí, monstro. Mais uma vez vencendo o prêmio de melhor jogador da Europa. Vamos dar uma olhada na listinha aqui, olha só, cara. E olha só que curioso, que curioso. O Papai Cris foi aí o vencedor, claro, vocês acabaram de ver, mas o Neymar tá ali, logo na segunda colocação. Seguido de Messi, cara. O Messi na terceira colocação, o Neymar à frente do Messi. Bizarro, hein? Você acha que agora aqui no Barça, novamente, o Neymar tem chance de ganhar o prêmio de melhor jogador da Europa ou melhor jogador do mundo? Deixa aí nos comentários se você acha que ele consegue chegar lá. E olha aí o Dembélé falando a respeito do Neymar. Me sinto grato por jogar junto com alguém que é tão exemplar. Com certeza estou evoluindo. O Neymar exemplar. Teve que voltar aqui pro Barça, então, pra tomar rumo, né, Neymar? Por favor. Talento o cara tem. Talento o cara tem. Vamos ver se agora vai sossegar e vai seguir o treinador aí. Vai seguir os companheiros de equipe pra se tornar o melhor do mundo, né? Vamos lá pra primeira partida do vídeo de hoje, rapaziada. É contra o Leganese, molecada. O Leganese, a gente vai jogar pela La Liga. Eu vou, hoje eu vou trocar o uniforme aqui, velho. Eu vou jogar com o uniforme número 3. Deixa eu ver aqui isso. Com o uniforme número 3. E os caras vão com o uniforme principal mesmo. Vamos ver como é que estão nossos jogadores aqui. Se liga. Tá todo mundo bem. Ó, o Frank de Jong tá secão pra entrar. E eu vou colocar ele aqui no lugar do Vidal, então, mano. Vou colocar ele aqui no lugar do Vidal. O Griezmann, beleza. Rapaziada, tá certinho aqui. E é isso, mano. E é isso. Por enquanto, vai ficar desse jeito aqui, beleza? Bora lá pro jogo, então. Vamos ver se eu vou conseguir uma vitória aqui que eu tô precisando. Lembrando que tá no mais difícil. O cara ruim tá aqui. Bora lá. Bora pro primeiro tempo, então, rapaziada. Da 0x0, a bola é do Barcelona. Olha o Neymar vindo buscar o jogo. Tentou a jogada ali. Ficou aqui com a lateral. O Barcelona cobra rápido a lateral já aqui. Isso. Boa. Boa. Boa bola. Olha o Neymar. Olha o Neymar. Mandou a boa bola. Jordi Alba. Olha o cruzamento pro Suárez. Olha lá, hein. Olha aí a bola aqui no lado direito. Juanfran. Juanfran que tá no São Paulo aqui. Ele não tá, não. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Isso. 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 Vamos. Olha o Piquet. Boa bola com o Griezmann. O Griezmann se atrapalhou com ela, mas ainda conseguiu. Vamos. Boa bola pro Neymar. Vai, Neymar. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Pra cima. Ah, eu tentei o corte, cara. Acabei chutando. Era pra ter cortado, hein. E, rapaziada, olha aí o giro. Caramba, mano. Rapaz, como eu sou ruim nesse jogo, bicho. Como eu sou ruim nesse jogo. Olha aí o carrilho. Girou em cima da marcação e bateu bonito. Se liga aí, ó. Cara, olha aí, ó. Olha aí que espaço. Ele teve tempo de pensar onde ia tocar. Girou e meteu o pé. 1 a 0, Leganes, molecada, em cima do Barcelona. Olha o Leganes, rapaziada. Tem uma falta perigosa pra cobrar aqui. Mandou na área, cabeçada. Ainda bem que não deu certo. Tirou de lá. Isso. Vai, vai. Passa, mano. Passa. Olha lá em cima. O Messi. Isso. Boa bola. Não foi tão boa a bola, não. Não foi tão boa a bola. Olha aí, o Leganes, rapaziada. A bola é boa. Boa, boa. E o juiz da pênalti. O juiz marca a penalidade máxima. Ah, mano, eu não acredito, velho. Olha o pênalti, cara. Olha o pênalti. Ah, velho. Do céu. Ai, mano. Do céu. Cara, eu sou muito ruim no pé, rapaziada. Sou muito ruim. Devia ter feito essa série aqui no modo carreira. No modo carreira. Porque na Master League, a nossa é o bug. Rapaz, como eu sou ruim perdendo 2 a 0 pro Leganes, cara. Fiz um pênalti imbecil. Olha isso, cara. Eu só tô deixando apertado pra ele roubar a bola e faz o pênalti. Pelo amor de Deus. 2 a 0 Leganes, cara. Que Barcelona é esse, hein? Que Barcelona é esse, hein? Final de jogo, rapaziada. 2 a 0 pro Leganes. É isso mesmo. 2 a 0 pro Leganes. Não deu pra mim. Fazer o quê, né, mano? Vamos mudar o nome da série, rapaziada. Não vai ser mais Master League. Vai ser afundando ou destruindo. Sei lá. Porque olha aí, ó. Décima não na posição. Pro Barcelona. Relatório do mês tá aí, ó. Ridículo, ridículo. 5 partidas, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Você acha que eu tô contente com isso? Cara, você tá muito errado. Olha aí o relatório do Olheiro, rapaziada. Nos trouxe aqui o Hector Bellerin. Thiago Silva, o Chandler, o Colibali, o Sorg, e o Kimmich já tava aqui, cara. Ou seja, ó. Lateral direito, os caras tão vendo que realmente é o nosso ponto fraco, mano. E eu vou tentar trazer o Kimmich sim, cara. Vou tentar trazer o Kimmich sim, porque não dá pra deixar o Barcelona ali naquela situação deplorável. Vamos tentar aqui. Vamos ver o que a gente consegue. Os caras pedem aí por volta de 25 milhões aqui pra ter uma chance boa de contratação. Ó, eu vou deixar a negociação assim, ó. 90% com 100% e vamos tentar trazer o Kimmich aqui, velho. Eu vou colocar 2 anos aqui. Cai pra 99 e tá ótimo. Vamos lá. Eu vou tentar fazer a ligação. Vamos ver se o Kimmich vai querer vir jogar aqui no Barcelona. Espero que sim, porque eu tô precisando ali dar uma reforçada no meu setor. Rapaziada, se liga aí, ó. Dembélé recebeu uma oferta do Lyon aqui de 22 milhões. O valor de mercado dele é por volta de 27 milhões. E assim, cara, o Dembélé é o único jogador da nossa lista de transferências que recebeu propostas até agora, cara. Então, é o seguinte, mano. Ele é o que eu menos gostaria de vender. É o que menos também tem indícios de que vá sair tão já ali. Ele só tá sendo envolvido no meio ali pra tentar trazer o Neymar e tudo mais. Então, cara, eu vou interromper as negociações. Eu não vou liberar o Dembélé assim tão já. Eu gostaria mais que fosse ali os outros jogadores que estão mais próximos disso aí. O Dembélé, por enquanto, eu vou deixar no time, tá bom? E olha aí, rapaziada. O Bayer e o Kimmich aceitaram a proposta aqui do Barcelona. Então, ele vai vir aqui. Eu vou aceitar os termos. O Kimmich vai vir aqui pro Barcelona. Contratinho de dois anos. Tá aí. Kimmich chegou. Meu orçamento de transferências ainda é de 34 milhões. E tem mais 10 milhões ainda pra salário. Deixa aí nos comentários. Se você quer que eu vá atrás de mais alguém, já que o Barcelona na vida real não está indo. O Benfica, rapaziada. Olha aí. Tá oferecendo 12 milhões no Murilo que pode valer até 19. Então, vamos tentar renegociar. Vamos ver se a gente consegue arrancar alguma coisa a mais aqui. Então, eu vou tentar mandar 15 milhões nele ali. E vamos ver se a gente consegue esses 15 milhões. O Benfica não quis pagar 15 milhões, o nosso jogador que vale 19. Então, vai ficar 100. O Dembélé recebeu uma oferta aqui do Mönchengladbach, rapaziada. Eu vou interromper novamente as negociações aqui. Não vou liberá-lo. E o Rafinha recebeu aqui uma proposta do Philham. 15 milhões. Ele vale por volta de 22. Eu também vou renegociar. Eu não vou ficar aceitando qualquer proposta dos meus jogadores também não, mano. Também não é assim, né, cara? Vou deixar aqui 5%. Vou mandar pelo menos 18 aqui pra ter 80% de chance. Pra ver se o Philham paga e leva o Rafinha pra lá, tá bom? 7 horas restantes aqui da janela. Fechou, rapaziada. Olha aí. O Philham aceitou pagar 18 milhões. O jogador vale 22. Tá pagando preço legal. Não tá nem muito caro. Também não tá barato. Mas não tá caro. Tá bom. Tá bom. Tá bom pra caramba, né? Se é assim, faz. Se não vai, não foi. E se foi, vai embora agora. Porque eu vou aceitar os termos, beleza? Tá aceito aqui. Esse processo levará 2 horas. Então sobrarão 5 horas aqui da janela de transferências. O orçamento do time vai a 52 milhas. Então olha aí, rapaziada. Temos 3 horas restantes pra fechar a janela. E recebemos 3. 3 propostas. Ou seja, cada proposta que eu aceitar vai dar 2 horas. Então eu posso aceitar 2. Eu acho, né? Pelo menos uma é certeza. A Juve tá querendo pagar 32 milhões no Vidal. Vidal vale até 39. Dá pra tentar renegociar um pouquinho. Mas tá pagando o preço até que razoável. O Coutinho recebeu a proposta do Liverpool. Mas o Liverpool tá jogando o valor lá embaixo, cara. Impossível liberar o Coutinho por esse valor. Não vou liberá-lo por meros 18 milhões, beleza? Não vou vender pro Liverpool por 18 milhões. E o Boateng recebeu uma oferta aqui do Vila Real de 14 milhões. O jogador vale até 19. É uma proposta até que justa. E desses 3 jogadores, o Boateng é o que eu menos iria usar. Então eu vou renegociar. Vamos dar uma olhada aqui que a gente poderia tentar aqui, ó. Por volta de 17 até os 18 mesmo. 19 milhões. Eu vou tentar esses 19 milhões aqui. Vamos ver. Vai levar 2 horas. Eu vou tentar no Boateng que tá mais velho, tá? Então beleza. Vila Real aceitou. Vai pagar 19 milhões e meio aqui no Boateng. Já o Coutinho. 18 milhões. Essa bagatela barata demais que o Liverpool tá oferecendo. E o Vidal, cara, não dá mais tempo. Só falta uma hora. Então, ó. Não dá pra renegociar, tá? Eu posso aceitar, mas... Quer dizer, eu nem sei se eu posso aceitar porque leva 2 horas. Então eu não vou perder aqui a do Boateng. Vou aceitar aqui os termos. E o Boateng vai ser dispensado. E essa é a última hora da janela de transferências, rapaziada. Então, ó. O orçamento do Barcelona vai pra 71 milhões. A janela está se fechando. E acabou por aí. Só contratamos aí, então, o Kimmich e o Firpo. Beleza? Time do mês de agosto anunciado. E nenhum jogador do Barcelona no time do mês. Por que será, né? Por que será, né? Então é isso, rapaziada. A UEFA Champions League vai começar. Nós vamos pegar no primeiro jogo aqui o Ajax, cara. O Ajax. E é claro. Claro. Eu preciso ganhar, cara. Eu preciso ganhar, mano. A gente vai jogar em casa no Cup No. Eu vou jogar de número 1 eles também. Deixa eu ver aqui como é que estão os nossos queridíssimos. Ó, o Sérgio Busquets está zoadaço. Então pronto. Então pronto. A gente resolve desse jeito. Eu vou colocar o Griezmann fechadinho aqui como atacante centroavante. O Dembélé aqui na ponta junto com o Neymar na outra ponta. O Felipe Coutinho aqui atrás. Frank de Jong na meia e o Vidal ali como volante. Sérgio e Roberto agora vai sair. E quem vai entrar no lugar dele é o Kimmich, beleza? Porém, eu ainda vou levar ele aqui no lugar do Murilo. Belezinha, rapaziada. O time que vai a campo é esse daí. Então bora lá. Pelo amor de Deus, Barcelona. Não me decepcione. Vamos vencer uma partida. Olha aí os dois times entrando em campo, rapaziada. Nosso primeiro jogo da UEFA Champions League. Eu vou cortar. Zero a zero. Rola a bola. A bola é nossa. Vamos, Barça. Boa bola para o Coutinho. Coutinho vem tentando. Olha o Griezmann passando. Bola para ele. Vamos, Griezmann. Vamos, Griezmann. Dominou. Griezmann bateu. Bala! Sai o game do Barcelona aqui com o Griezmann, rapaziada. Mano, que alívio. Agora eu tenho que ficar muito esperto para não tomar. Mas, pô, deu alívio, cara. Porque está complicado para mim aqui, cara. Está complicado jogar na estrela. Olha aí o Felipe Coutinho. Trouxe bem a bola. Olha o lançamento dele para o Griezmann. Griezmann dominou, protegeu da marcação e na saída do goleiro. Entrou para o fundo das redes. 1 a 0, Barça. Bola com o Coutinho de novo. De Jong. Griezmann deixou de lado para o Coutinho. Neymar passou. Bola para o Neymar. Tem o Coutinho mais atrás. O Coutinho faz o giro e é desarmado. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Olha o goleiro. Olha o goleiro entregando a paçoca. Griezmann entrega a paçoca para o Griezmann e ele faz o gol. Todo sorridente vai lá, faz aí a sua dancinha. Será que o Barcelona aqui está dando a melhorada, rapaziada? Olha aí. Que coisa de louco, mano. Que coisa de louco. O goleiro entregou bonito a paçoca e o Griezmann foi lá e colocou no fundo da rede. 2 a 0, Barça. Olha, rapaziada. O Ajax chegando. Um Tite. Ai, eu entreguei. Eu entreguei. Ui, a Ter Stegen. Se não tiver entregada de paçoca do Marshall, não é vídeo do Marshall. Não adianta. Não canso de falar isso aí. Se não entregar, olha aí. Se não entregar a rapadura, olha, por que eu não tirei? Não sei. Entendeu? Mas se não entregar a rapadura, não é meu vídeo. Não é meu vídeo. Não adianta. Nesse canteio para o Ajax. O Ajax vem para cima. Tenta diminuir aqui. Se liga. Vamos ficar esperto. Vamos ficar esperto. Olha aí. Olha aí. Que bolão boa. Boa bola. Boa bola. Isso. Bola cano Griezmann. Boa. Boa. Vai Dembélé. Vamos Dembélé. Vamos Dembélé na velocidade. Dembélé. Está sozinho. Está sozinho. Ajeitou. Neymar. Opa. Falta Neylau. O juiz deu vantagem. Voltou. A bola no Griezmann. Griezmann tentou sair da marcação. Tentou o corte. A zaga não foi na dele. E, rapaziada, o Ajax chegando. Ter Stegen. Pegou bem. Pegou bem. Vamos, De Jong. Olha o De Jong. Vai, vai, vai. Ai, não, mano. Era para o Griezmann. Eu não consigo entender. Tem hora que esse espaço do Pesca. Cara, como é me irrita, velho. Vocês não estão ligados. Vocês não estão ligados. Boa. 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 Isso. De Jong embaixo. Olha o Ajax chegando. Driblou. Que golaço que eu tomei, meu irmão. Que golaço que eu tomei do Danilo, hein. Que isso, cara. Que isso. Olha aí, ó. Sai a entregada, né. Olha a entregada do Vidal. Olha, ó. Driblou um. Marcou o Piquet ali, ó. Meu Deus do céu, cara. Que golaço. 2x1. Ajax diminui. Tadit. Tadit vai sair. Meu Deus. Caramba, cara. 2x1. Tem que ficar esperto, mano. Tem que ficar esperto. Olha aí. Barcelona chegando. Kimmich enfiou a boa bola. Vamos, Dembélé. Cruzamento. Olha o Griezmann lá na área. Olha lá, é hat-trick do monstro. Hat-trick do Griezmann aqui na UEFA Champions League, rapaziada. Três gols dele aqui, rapaziada. A jogada ali do De Jong mandou para o Kimmich. O Kimmich enfiou ali para o Dembélé, que cruzou na cabeça do Griezmann. 3x1. Final de jogo, rapaziada. Barcelona se reencontra com a vitória aqui na competição mais importante da nossa Master Liga. 3x0. Três gols do Griezmann. O Griezmann jogou para caramba ali naquela posição, hein, mano. Jogou bem para caramba ali. Está aí, ó. Beija a bola e leva a bola do jogo para casa. Merecidíssimo. Olha aí, rapaziada. A Jax perde. Barcelona jogando em casa. Conseguiu a vitória por 3x1. Griezmann, autor do gol da vitória, falou depois do jogo. Foi uma baita jogada. Fico feliz por ter terminado em gol. A gente espera entrar embalado para o próximo jogo. Cara, o Griezmann fez 3 gols, velho. 3 gols. Hat-trick na estreia da Libertadores, eu ia falar. Hat-trick aqui na estreia da UEFA Champions League. Não poderia ter sido melhor. E você? O que você achou? Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários também quais jogadores eu devo tentar trazer aqui para o elenco, já que o Barcelona na vida real está bem parado, porque já contratou muita gente. Temos um saldo aí de 70 milhões, beleza? Então me ajuda aí. Fechou, rapaziada? Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço do Marshall. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho